O deputado federal Nelson Barbudo ocupa hoje o espaço de melhor parlamentar de Mato Grosso, segundo o ranking dos políticos. No quadro geral, está na posição 49º e sua média são de 7,4 pontos. Nelson Barbudo possui forte ligação com o bolsonarismo, em que tem como principal bandeira a agricultura familiar e o agronegócio. Hoje, o deputado é também o grande combatente do comunismo no Congresso e afirma a relevância da soberania nacional com o slogan Somos donos da nossa própria pátria verde e amarela. Um homem que entende a importância do rompimento das políticas antigas que se perpetuou em interesses de grupos que, como ele mesmo fala, ganham dinheiro com caminhão pipa ao invés de investir em infraestrutura. Essa política patriótica e focada no desenvolvimento que faz do deputado Nelson Barbudo o maior adversário da esquerda no Congresso e, mais importante, parlamentar do Mato Grosso. Seu perfil diferenciado, que lembra o homem simples do campo e da cidade, o destaca. Conservador e defensor de um Brasil mais forte, Barbudo já figurou nesse mesmo ranking em outras ocasiões. Em 2021, o deputado ganhou o selo ótimo parlamentar. O liberal também se destaca como um dos grandes articuladores de recurso para a infraestrutura do Estado matogrossense.